Desarmado o Tássio, a bola sobra no meio do campo, o toque é feito aqui pela direita com o Wellington. Ele domina, recebe ali a marcação a distância do Wanderson, faz o toque mais a frente, tabelinha, esperta com o Juan, toque cheio de estilo do camisa 7. Aí o Wellington passa no meio de dois, abriu espaço, bateu pro gol. Música Aliás, o Jarlison foi desarmado, mas aí veio na recuperação o Juan. Toma essa bola, entrega na subida do Wellington, outra vez pela direita, pintou o levantamento, fechado! Gol! Gol! É do CRB! Mais 8 horas da noite, Ceará e Chaciobá vão jogar no Arruda, Santa Cruz e Globo. Nois aflitos, você vai curtir tudo pelo Live FC, pelo Facebook da Copa do Nordeste. Vem avançando a equipe do CRB, o Wellington passou bonito na primeira, linda, a bola no meio, a bola vem chegando. Vem a equipe do CRB no campo de ataque, bola rolada, vai fazer o jogo. De novo ele aí, na ponta esquerda, se movimenta, recebe, tenta cavar a falta, não ouve. Aí ele prende a bola, a briga é intensa e ela sobra nos pés do autor do gol do CRB no jogo do Wellington. O Wellington, autorizado, vai vir a perna direita, batida do Wellington, guardou! Gol da equipe do CRB! O Wellington, camisa número 2, converte o primeiro, primeiro pênalti convertido. No primeiro tempo, no segundo, chegou ao empate. É, mas esse jogo é totalmente diferente, o Sampaio tá mais inteiro, vai tocando bola mais uma vez, buscando espaço o Wellington. Juninho devolve, bate, rebate, vem o Wellington lá pelo lado esquerdo, vem bola pra área. Da equipe Alagoana, vem o passe do Alexandre, o Alexandre entrega no Wellington. O Wellington faz a jogada ali com o Tarlison, recebeu de volta o Wellington, acabou caindo. Ajeita ali com dificuldades, a equipe do CRB buscava o John contra o ataque do Santa. Jairo passou na primeira, passou na segunda, tentativa de drible, bom, desarme do Wellington, só na bola. Vem aí o Nelson pela frente, você vai curtindo Santa Cruz e CRB. Aí o Wellington descendo pro campo de ataque, o lateral direito vem, pisa, busca de melhoras opções, levanta a cabeça, acha o passe. Boa bola pro Juan, tentou botar na frente do bicicleta, com o pneu furado. Ali do Alexandre, recuperação já vai ser da equipe do Motoclube que tenta descer pro campo de ataque. O Wellington, atento. A esquerda, quem tá jogando aqui na direita é o Juan, não tá aberto aqui com o próprio Torres pelo lado esquerdo, com o Marquinhos pela direita, porque tem muita marcação. Olha a bola com a equipe do CRB com o Wellington. Tentativa do arre... Trabalha o CRB, tentativa no campo de ataque, domina o Aldonis, faz o lançamento, jogada é boa. Vitor, abertura na direita, vem descendo o Wellington, tentativa de cruzamento, a bola salva de novo pra ele, arriscou cruzado. Vitor, abertura na direita, vem descendo o campo de ataque, equipe do Santos, tentativa de lançamento, a bola chegava aqui com o Pedro. Chega bem na proteção, o Ayrton deixa essa bola sair. É, o Vitória realmente, né, depois do gol, joga com muito mais facilidade, né, o CRB joga... Olha a bola, olha a bola contra... GOOOOOOOL! De garantir todos os jogos da Lempions 2021. Por aqui chega o Náutico Luiz Felipe tentou invadir, foi desarmado pelo Wellington. Aquele torcedor do Santa Cruz fala que o comentarista tá secando, vem o Wellington, olha a cobrança direta, João Lazari deu um suco. A bola... A defesa do Sampaio, olha a bola, o cruzamento, saiu bem o time do Sampaio, vai botar pressão no contra-ataque, chega na marcação forte ali o Wellington. Passe na frente, a bola chega numa área, a área feita jogada, é muito veloz, passou na primeira, acabou sendo tocado por ele, chega bem o Wellington rasgando ali em cima dele. Contra-ataque do Peixe, vai ter que se segurar o CRB, vem o lançamento, tá aí o Bruno Henrique, a bola foi esticada demais, chegou o zagueirão. O Wellington, na verdade, lateral esquerdo mandou a bola pela linha. Conta bem aberto e adiantado aqui o Wellington, recebe o passe, vem na linha de fundo, bola cruzada, rasteira, aparece! Ainda o CRB, mas aí o Abraão fica com a bola, tenta sair jogando, na verdade é o Márcio, né? Já perdeu o Wellington, ainda no campo de ataque, tirou, girou. Não toca pra ninguém o time do CRB, bate cabeça no campo de ataque, o Wellington domina, vai tentar passar. Colocou pra frente, vem lançamento, tenta o chute, chega a marcação. A marcação faz o toque na área, desarmado, o Edigo, recuperação da equipe do CRB. Tá jogando ali pelo setor direito, nos pés do Wellington, ele já deixa na passagem, toque é feito com o Juan, outra vez lá pela direita. Passa na saúde o Wellington, tenta o levantamento. Equipes conseguiram botar dois Darlingson em campo, tanto o Motoclube quanto o CRB, dois a guias. E vem descendo pro campo de ataque, a equipe do CRB, tentativa de passe do...